As eleições transcorreram tranquilamente, tivemos pouquíssimas ocorrências envolvendo fatos irregulares, propaganda irregulares e reclamações. De manhã os trabalhos começaram no horário esperado, nós fizemos a auditoria numa urna na nona sessão da PAI, deu tudo certo, então foram poucas as ocorrências, foi muito tranquilo, obtivemos sucesso nas eleições. Houve boca de urna aqui em Patrocínio? Não, o que houve foi um veículo parado, propaganda irregular, na traseira do veículo, e esse veículo como a gente não encontrou o proprietário, e ele ficou por mais de uma hora parado no local, e era em frente ao colégio eleitoral, nós tivemos que remover, e vamos tomar as providências. O que tiver, segundo turno, vai ser no dia 28 de outubro. Bom, doutor Luiz, agora sem ouvir para a discussão de 95, a gente deve, devido a nossa entrevista, nós estamos aí com o Luar, situação do químico do C, foi tudo sem problemas, qual avaliação pode ser feita aí? Bom, sucesso nas eleições, porque não tiveram ocorrências, apreensões de coisas ou pessoas.